Valesca, Maísa e Bruna Carla. Forma de cuidado. O que eu faço agora você não entende, mas vai, vai entender depois, porque Deus é Pai, e Pai quando diz não, é porque está cuidando. Então receba o não de Deus como cuidado, é forma de cuidado, Ele está te preservando. Se Deus não fizer, eu escolho ver, pois Ele já viu o que eu não posso ver, se não permitiu, eu vou confiar, o que eu não entendo hoje, será motivos para eu adorar, aleluia. Se você gostou, claro que gostou, se inscreva no canal e vamos compartilhar, e até a próxima, fui!